Ah, fala galera, beleza? Olha quem apareceu, hein? Tô sumido, hein? Bicho, olha o tempo que tá. Senhor, tá um frio da pega, cara, o frio da pega aqui. Agora são 5, 5 e pouquinho da tarde, né? Pô, antes de mais nada, né galera? Já se inscreve, dá um likezão, ativa o sininho aí pra sair vídeo novo. O YouTube tá informando pra vocês, né? O frio da pega aqui e hoje é uma quinta-feira. Eu vim aqui na área de lazer pra dar uma arrumada aqui pra locação que vai ter final de semana, né? E cara, em tempo de frio, cara, é uma droga, hein? Quem quer ter área de lazer aí, bicho, tá? É complicado nesse quesito inverno, tá? Se fodeu! Cara, a piscina parece que tá verde, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A água parece que tá quente, mas não sei se a minha mão tá muito gelada. Minha mão tá muito gelada, cara. Ah, aqui no... Aqui no visor aqui da tela, que tá aparecendo azul, né? Mas a água tá meio verde, sei lá. Bom, piscineiro que você vira aí, né? Tem que arrumar. Mas olha lá, tá coberto pra poder manter o aquecimento, né? E tá aí, galera, ó. Tempão tá bravo, né? Então vamos aí. Vou ver como que tá aqui, se eu preciso limpar ou não, que eu quero vazar rápido aqui. Porque tá frio. Tá frio, cara. Tá frio. E vamos ver como que tá a situação aqui. Deixa eu ligar as luzes. Beleza. Teve locação aqui faz umas duas semanas, mais ou menos. Já que tá o ovinho aqui. Então me dá uma conferida, só vou... Né? Tá tudo limpinho aqui. Tá. De boa. Né? Conferir tudo. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Os panelinhos. Tá. Deixa eu ver se o arrastor tá funcionando, né? Da última vez. Deu pipoco. Tá funcionando. Geladeira aqui. Tá todo jeito. Beleza. Bom, eu quero ver o freezer, cara. O freezer ele tava congelando demais. Demais mesmo. Deixa eu ver como que tá aqui. Isso aqui é as almofadas, tá? Das poltroninhas aqui de fora, tá, galera? Então deixa eu ver como que tá o freezer aqui. Eita. Eita. Tá gelado. Vamos ver. Vocês querem ver a temperatura que tá da piscina? Vamos lá com o pai aqui. Epa. Passar uma graxinha aqui. 20 graus, ó. Você viu como caiu bastante, né? 20 graus tá mantendo. Tá bem fria, tá? Tá bem fria mesmo ali. Claro, se não tivesse o aquecedor aqui, eu acho que isso aqui devia tá nos 13 graus. Talvez, mais ou menos, né? Então é isso aí. Ó, aqui tá meio ruim. Então a gente já passa aqui um... Um negocinho aqui, ó. Né? Pra dar um talento. Mas no tensãozinha sempre tem que dar, né, galera? Senão acaba detonando tudo, né? Tem que cuidar. Colocar aqui de volta. Beleza? Aqui é o nosso painel, né? Como já mostrei. Está tudo aqui, o painelzinho de controladores da piscina, tá? Galera, então eu vim aqui pra dar uma conferida, uma limpada, uma organizada, porque vai ter locação pra final de semana. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo parar pra vocês aqui pra me gravar um negocinho, né? E o que que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, o pessoal me pergunta... Opa! O pessoal me pergunta... É... Como que é no frio? Opa, vai cair isso aqui. Pera aí, deixa eu arrumar. Galera, o pessoal me pergunta como que é a parte do inverno aqui pra gente, ó. Vou falar um negócio pra você. Se você quer ter uma área de lazer aí, depende muito da onde também, né? Da cidade, estado, sei lá como que é. Olha, no inverno o negócio é meio complicado. Esse mês de chum mesmo, só tem uma locação, tá? No verão, pega fogo o negócio aqui. A alta temporada, assim, que é... Vamos colocar ali de outubro até comecinho de fevereiro, praticamente quase todo final de semana tá fechado. Não tem dias, mas ó, quando entra ali, março, já começa março até agosto, cara, dá aquela parada total. Então, se eu falo pra você, se dá pra viver com a renda da área de lazer, no meu caso não, tá? No meu caso não. Eu até tô pensando, estamos em 2023, em 2024 eu vou ver como que tá, vai tá, se vai tá bom, se ela vai tá me rendendo. Senão, acho que é bem capaz de eu ter que acabar vendendo ela. Talvez. Talvez, eu com o pensamento. Mas é porque eu vejo, tipo assim, mais como uma empresa. Tem que dar lucro o ano inteiro, né? Porque se você ter só a alta temporada, aí no meio do mês, no meio do ano que você tem que arcar com as custas dela. Então, tem que ver. Você ficar tirando dinheiro do bolso e não tendo retorno é uma coisa complicada. Eu gosto muito do local tudo, mas eu vejo isso como uma empresa, né? Além do mais que você tira seu tempo pra tá mexendo aqui, né? Mas, porque também eu ainda não tô tendo o retorno total dela ainda. Porque como eu falei pra vocês, a gente terminou isso aqui no final de 2019. Em 2020 entrou a pandemia. E aqui em Maringá a gente ficou 2020 sem locação, teve que fechar. 2021, que já tava aquela pré, né? Começando a andar um pouco. Aí a prefeitura foi muito rígida aqui. Porque a gente foi o primeiro setor a fechar e o último a brinca. Setor de festa, de aglomeração, como o pessoal fala. Então, começou a querer liberar a prefeitura 10 pessoas pra esses locais. Então, ficou amarrado. Então, 2020, 2021, foi um ano ruim pra gente aqui por causa da pandemia. A partir de 2022, começou a melhorar o final do ano. O final do ano começou a voltar, né? 2023, beleza. O começo do ano foi legal. Agora a gente vai sentir a pressão de 2023, a temporada, né? Começa ali a partir de setembro. Já tem o pessoal conversando com a gente. Pra gente ver como que vai ser o final do ano. Eu acho que esse final do ano vai ser bom, cara. Tá? Pessoal, época de frio, cara. Olha, não logo, é difícil. Porque além que a gente tem o salão aqui, né? Tudo fechado aqui, ó. Pra você ver. Lá fora tá um frio da peia, cara. E eu quero ir embora rápido. Mas aqui dentro tá quentinho, tá? Então, se o pessoal quiser fazer festa com umas 20 pessoas aqui, tranquilamente. Nosso ambiente é pra 40 pessoas, tá? No total, a gente fala. Lá fora, tudo aqui. Aqui dentro, cabe umas 30. Pessoa, cabe, tá? Mas, umas 20 aqui, fica bem confortável. 30 cabe, mas, aquele jeitinho, cabe assim, tá? Mas aqui, tá bem gostoso aqui dentro, tá? Bem gostos mesmo. Então, é aquele negócio que eu falo. Você vai montar um mar de lazer. Muita gente vem me chamar do Brasil inteiro pra ver. Ah, compensa ter? Falei assim, olha. Igual fala do meu ponto de vista. É que a gente, igual fala assim, a pandemia judiou muito da gente. Porque a gente colocou toda a nossa grana e não teve o retorno. Então, a partir de 2020, final de 2023, a gente vai começar a sentir a graninha voltar. Então, vamos medir a pressão em 2024 como vai ser, né? É um ambiente legal, tá? A gente gosta pra caramba daqui. Apesar que a gente praticamente quase não usa. Porque época de calor mesmo, como que a gente vai usar? Tá loucado. E época do frio, o que vai fazer aqui, né, meu irmão? Então, você tem que analisar muito essa parte. Se você quiser viver só dela, aí que eu te falo. Vai depender muito de onde você mora. Só no raio aqui que a gente, vamos colocar, de um quilômetro aqui do Recanto Del Mário aqui, tem umas 12 áreas de lazer, tá? Mas isso vai depender muito do seu empreendedorismo. Você pode ver que eu uso o YouTube aqui pra mostrar pros clientes, tá? Como que é? O Instagram, tá? Que passou no começo aí. Segue a gente lá. Direto. Postagem lá. Então, o pessoal vem. Então, as minhas redes sociais eu movimento muito. É daí que acaba pegando conhecimento. A maioria vem do Facebook, tá? Do Facebook. Converso muito lá. Tem o LX que a gente coloca. Marketplace do Facebook. Então, 80% das locações vem de lá, tá, galera? E muitas, assim, pessoas também que locaram, conheceram, gostaram do local e acabam relocando todo ano, tá? Porque aqui a gente faz uma melhoria direto. Pra você ver no começo. Acho que tem vídeo bem no comecinho aí, se eu não me engano. Tá? Eu tenho fotos. A gente não tinha essas portas de vidro. A jardinagem era totalmente diferente, né? Então, a gente acabou o quê? Além do gasto de construir. Entrar na pandemia, a gente fez muita modificação. Então, por isso que ainda eu falo que não tá tendo retorno pra mim. Porque além de a gente colocar toda a nossa grana pra construir aqui, a gente investiu pra deixar ela mais filé, tá? E não foi pouco investimento. E agora que ela vai começar a dar um retorninho pra gente. Então, eu vou medir a pressão, né? Como que é um negócio aí. Mas tem que ser uma coisa lucrativa, tá? Então, eu posso falar que me acompanhe aí. E aí, final de 2024, início de 2025, eu vou falar como que foi esse ano. Que daí já é o ano que a gente já começou a tranquilizar essa parte. O investimento começa o retorno pra gente. Igual eu falo assim, é uma obra que não é barata. E o custo pra retorno disso aí pode demorar um pouquinho. Claro que você não vai construir um negócio em um, dois anos. Você já quer ter o retorno dela. Não, não vai ser assim. Porque eu acho que qualquer empresa não é assim. E mais, eu acho que foi assim, se não fosse a pandemia, galera. Vou te falar, 2020, 2021, acho que ia pegar fogo o negócio. Porque bombou muito, tá? A alta temporada de 2019, porque a gente terminou ela em setembro. A temporada de 2019 foi excepcional, cara. Teve dezembro lá, finalou de segunda a segunda, tá? Então, agora a gente vai medir a pressão, né? Então, é isso aí, galera. Então, vou falar pra vocês que se você quiser montar uma dessa aí, e você sabe que no inverno você pode penar um pouquinho, tá? Beleza? E outro também, eu tô um pouquinho sumido aí do canal, tá? É, porque eu tô movimentando muito o outro canal meu, que é o Rafa Tech, que é de informática. Como vocês sabem aí, esse canal aqui tava... Você viu que tá saindo fora os vídeos de informática, que eu tô migrando pro canal lá, porque é o meu ramo, né? Mexer com notebooks, que é a parte de informática, é o meu ramo. Então, eu desse canal aqui, eu vou deixar só pra esses vlogs em dar de lazer, ou se eu for vir a fazer alguma coisa diferente, eu vou filmar. E vai ser aqui no canal do Rafael Martins. Se você gosta da informática e tá aqui por causa da informática, vai pro canal lá do Rafa Tech, tá? Arroba a Rafa Tech, inf. Tá aqui na descrição aqui embaixo também. Tem vídeo aí mostrando. E vai pra lá se você gosta da informática, beleza? Porque lá a gente vai ter muito conteúdo bom e técnico. E aqui você fica se você gosta desses tipos de vídeo. Pode ser que demore um pouquinho de sair algumas coisas, porque eu tô focando muito em movimentar lá. E, cara, tá muito frio, tá muito frio. Galera, forte abraço. Rafinha vai ficando por aqui, já se inscreva, ativa o sininho, saiba de novo que o YouTube tá informando pra vocês aí. E continue se inscrevendo no canal. Informática, vai lá pro Rafa Tech, beleza? Galera, forte abraço. Rafinha ficando aqui, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.